Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Conan para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo, né? A gente fez esta armadura aqui, né? Diminuímos o peso dela, tá? E com isso aí a gente tá com 543 de armadura, né? Tamo fortão aqui agora. E além disso, né pessoal? A gente foi aqui no refúgio do pecador, né? A gente foi ali explorar. Onde a gente viu ali que tem bastante lacaio, né? Tem bastante lacaio ali. Tinha até um lacaio nomeado, certo? E a gente pega bastante enxofre. Só que eu disse que a gente estaria voltando lá para a gente tentar pegar o lacaio nomeado, né pessoal? Só que primeiro, antes disso, o que eu quero fazer? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vim aqui, talentos, tal. Eu quero ver a gente fazer o porretezinho melhor, né? A gente tá derrubando. A gente consegue fazer aqui, ó. Liberar aqui. Ahn... Fica essa mente, tal. Eu tenho que fazer a mesa de torturador. A gente vai ter que fazer porque a gente faz a corda melhor também, né? Pra isso. Então, vamos ver a gente fazer essa mesa do torturador aqui logo. Mestre das armaduras. Mesa de artesão. Mesa de cortume. Do torturador. Vou precisar de tábua moldada. Corda. Aço. Agora é só torcer que tenha... Aço. Ah, sobrou. Tem 162 aço ainda. Tá. Mesa. Lá que eu vou botar. Deixa eu só ver se a gente tem tábua moldada, tá? Eu sei que a gente tem a tábua moldada aqui pra gente tá. Madeira ali eu tenho. Tem 37. A gente precisa de 50. Não vou ter o restinho que precisa. Aqui também não tem. Beleza. Madeira eu tenho pra tá colocando a fazer, né? Mas eu queria que tivesse na mão já. Não ter que fazer aqui agora. Beleza. Deixa eu só pegar a madeira então. Trazer até ali e colocar a fazer, né? Ó o filhotinho ali de... De bambi ali, ó. Dentro da base é só pegar se quiser. Mas como eu não quero, né, pessoal? Então nem pego. Dá um confere. Só dando uma conferida, ver se a gente tinha. Acho que não tem mais, não. Se eu soubesse que ia precisar, né? Porque como é que a gente só sabe o que vai precisar pra fazer depois que libera. Aí aí como eu fico deixando pra tá liberando aí no vídeo com vocês, aí eu acabo aí não... Não tendo as coisas prontas aqui pra tá fazendo. Vamos ver se demora demais a fazer ou não. Não me lembro agora se demora demais a... Tá fazendo. Corta a gente tem, né? Aqui a gente precisa só de 13. Aqui dá pra fazer 100. Ah, não demora tanto tá fazendo, né? Olha ali, ó. Já vai fazer uma daqui a pouco. A gente precisa de 13 aí pra gente tá... Fazendo lá o que a gente precisa. Aqui não tem nada. Aqui tem ferro. Beleza. Tem um pouquinho de corda. Corda eu tenho lá bastante guardada, né? Deixa eu só dar um confere o que tem aqui dentro. Tem bastante piche. Tem dessas couraças. Tem que botar casca ali. Pra tá fazendo o couro grosso ali tratado. Que eu tenho bastante couraça também. Aqui não dá pra apertar e organizar. E aí no último vídeo eu mostrei ali que eu consegui... Uma hiena enorme. E que ela é muito melhor, né? Tem nem comparação. De saída ali. O que ela já vem de vida de saída. Tem nem comparação ali. Deixa eu só dar um confere aqui numa coisa. Beleza. Deixa eu vir aqui. A roda da dor grande na mão aqui. A segunda, né? Não é a grande, né? É a segunda. É, mas isso aqui não vai dar pra fazer. Preciso de 75 madeira e tal. Deixa eu até aproveitar. Levar mais dessas madeiras pra lá. E já vou colocar fazer tudo logo de uma vez. Não deu, né? Não deu, né? Tempestade tá passando aqui. Aqui na base eu acho que ela nem passa. Uma vez que outra que ela atinge. Mas ela atinge aqui sim. Não é toda vez que ela atinge, mas atinge. Deixa eu já ver quantas tábuas já fez ali pra gente tá... Está indo, né? Já fez 10 já, ó. 11. Beleza. Já vai concluir. Em seguida eu já vou deixar fazendo tudo isso aqui já, ó. Beleza. Fazendo 300 e poucas. Ficou 100 e poucas na madeira na minha mão. Beleza. Vai tá fazendo um pouquinho aí, né? Faltou só mais uma ali agora pra completar. Corda tem lá. Tá e aço a gente tem lá também. Ué, fez? Foi para onde? Sei lá. Tá sumindo o troço. Olha, ele criou mais uma abinha pra baixo ali. Beleza. Não tava aparecendo pra mim, né? Onde é que tava parando o troço? Beleza. Vamos correr ali pra gente fazer a mesa do torturador. A roda da dor eu vou usar aquela ali mesmo, né? É só um mesmo que a gente vai tá trazendo. Bora. Tá aqui o aço. A corda tá aqui, ó. Tem 650 cordas. Não precisa nem perto disso aí. Eu tenho que ver o que a gente vai precisar ali. Para o porrete pra fazer, né? Vou fazer pro meu lacai também e já deixar ele equipado. A gente vai entrar lá deitando todo mundo, né? E aí trazer só o que a gente quer mesmo. Beleza. Mesmo torturador. Agora é só deixar ficar pronto. Posicionar ela. Tá aí a gente vê o que a gente precisa ali pra corda. E pros porrete. Um pra mim e um pro meu lacai ali. Beleza. Aqui, show de bola. Vou botar aqui assim mesmo também, ó. Ali não vai... Não vai me atrapalhar ali de eu estar chegando nos baús. Passo pra bancada, né? Tem muita coisa pra gente estar colocando ainda. Tá, beleza. Deixa eu só vim aqui e ver o que a gente vai precisar. Barra de ferro, couro, graveto. Barra de ferro. Aqui, só couro. Beleza. Então, isso aqui eu posso deixar aqui dentro. Deixa aqui dentro, deixa aqui dentro. Barra de ferro. Tá, aqui eu tenho barra de ferro. Eu só preciso dos gravetos. Tem alguma coisa por aqui? Acho que não. Tem que ir lá buscar. Eu tenho bastante aqui mesmo nessa mesa aqui. Só que eu tenho umas mil aqui. Certo. Ali, ó. Levar esses mil pra lá logo. Não, não fiquei pesado, não fiquei pesado. Tá aí o couro, né? Esqueci de trazer o couro. Tá, mas deixa eu largar aqui. Eu vou ficar pesado. Deixa eu ir lá buscar o... O couro tratado. O couro tratado eu tenho aqui. Também bastante aqui já guardado também. Bora. Olha. O couro tratado. Leva 500. Vou fazer uma corda. Eu acho que é o suficiente. Eu vou fazer duas por garantia. O troço ficou aparecendo na... Na tela ali agora. O negócio da mesa de curtume. Que bugado, né? Beleza. Foi não. Vai sumir o troço. Tomara que suma aqui agora. No que eu abri a bancada. Deixa eu vir aqui. Beleza. Pegar o metal que eu preciso. Agora pegar isso aqui. Botar pra cá. Isso aqui. Isso aqui. Beleza. Tá. Aqui eu preciso de duas. Uma, duas. E aqui dois também. Um pro meu lacaio. Um pra mim. Aí eu tenho que tirar a arma dele. Nem que eu vou deixar lá na entrada, né? Lá na entrada eu coloco o porrete nele. Vou deixar ele com a arma até ali na entrada. Aí lá eu coloco o porrete aí pra ele entrar ali dentro e só derrubando. Além que é bem lá pra trás o nomeado. Mas eu vou tentar ir derrubando todos. Em vez de matar. Vai que o nomeado esteja mais pra frente. Não sei, né? Só entrei uma vez lá. Até agora então não sei se ele pode estar mais na frente ali ou... Ou não, né? Um dos porrete tá pronto. Beleza. E que venha o... O outro. E até porque aí eu vou derrubando todos ali pra frente. Que aí vai que não tem o nomeado. Mas tem alguém que eu queira... Trazer ali. De bom, né? Um de mesa ali que seja bom. Quem sabe. Eu só tenho que pegar aqui agora rapidinho essa tocha dele. Consertar. E botar na mão dele. Me seguir. Vamos nessa. Abre a porta, fio. Ao invés de ficar mandando ele pra... Beleza. Aqui eu já consigo tá... Consertando pra eu botar lá pra ele. Conserta aí rapidinho. Poção eu tenho na mão ali pra tá tomando. Vou usar uma dessa aqui rapidinho. Deixa eu só... Olha aqui. Olha aqui, né? Beleza. Essa água purificada que eu peguei ali da outra vez. Eu nem tirei dele. Tirei só os... Os enxofres só até o momento. Então tá. Vamos lá. Vamos lá no recanto do pecador. É isso, né? Se eu não me engano o nome que eu falei. Vamos lá pegar isso aqui. A basezinha aí que eu falei. Que apareceu. Uma hora pra outra. A base grande. Tá junto ou não tá? Tá ficando lá pra trás, meu? Vamos embora. Vamos lá que a caminhada é longuinha até a gente chegar lá e depois eu tenho que arrastar o lacaio até ali. Vamos nessa, vamos nessa. Dá pra ir por aqui, né? Dá pra chegar por aqui. Eu fiquei perdido da outra vez, mas agora eu... Mais ou menos sei aqui agora o caminho. E agora aparece no mapa já também, né? Depois que a gente acha os locais ali, ele já... Já fica aparecendo no mapa pelo menos. Beleza, pra cá que a gente tem que ir. Ali assim eu tinha ficado perdido mais ou menos aqui, né? Mas é pra cá o... O recanto do pecador é pra aqui, pra esse lado aqui assim. Eita, tá junto ou não tá? Olha o lacaio lá onde é que tá. Lá atrás. Teleportou aqui pro meu lado. Apareceu do nada aqui do meu ladinho. Tomara que tenha aquele nomeado, né? Era um arqueiro. Tem que começar a preparar uns nomeados aí pra... Ó, aqui ó. Ali mesmo tem um Zé ali, ó. Vai lá, tacá-la, Kai. Taca aí que eu vou ficar só de olho aqui. Esses aí eu vou matar, né? Tá, eu ficava batendo com a tocha, sério? Oxi. Hã? Ah, agora ele puxou a arma até que vinha, hein? Tá atirando. Tá batendo com a tocha. Beleza. Já que eu matei, né? Vou olhar se tem alguma coisa de boa, mas nem tá aparecendo ali. Nada. Ele tem mais dois lacaio. Vai lá pra cima, tacar lá, meu. Tá lá porque eu não gasto minha arma, não gasto da armadura. Morte. Eita. Tem um que tá com a... Barretona ali. É um guerreiro nível 2. E o outro é um quê? 3. Caraca. Pronto, acabei com a... com a farra. Essência brilhante. Estou pegando só essas coisinhas diferentes, né pessoal? Fibra aqui eu preciso. Toque a beleza. Aqui agora daqui pra frente eu vou só derrubando. Não vou matar. Vamos tirar aqui a massa dele logo. Vamos botar aqui o porrete no lugar. Beleza. Mesma coisa aqui agora, fazer comigo botar o porrete aqui. E já vou pegar uma das cordas aqui pra tá levando, né? Tá com o porrete na mão, tá? Aqui a gente pega a tocha. Porrete, vamos lá. O nomeado demora um pouquinho mais pra gente tá derrubando. Esses aqui assim, antes aqui é mais fácil pra gente tá derrubando, né? Olha, quebrou a tocha já. Quero mandar o... Lacaio na frente. Olha lá, fio. Vai na frente tu. Vai que foi, fio. Vai pra gente não pegar um monte logo de uma vez por frente de nós. Esses são seus. Vixe, foi só uma beirinha, só até agora dá. Então você deixou ajudar pra gente não perder muito tempo, senão vai ser... Tá, um guerreirinho já era. A outra já era. Cadê meu lacaio? Sai, sai. Sai, sai. Sai, me deixa sair do canto, ó. Oxê. Essa foi boa, né? Me prenderam ali no canto. Por isso que eu não posso me enfiar daquele jeito ali no... Que que é isso aqui? Mestre das armaduras. Mestre das armaduras. Mas tudo cheiro, né? Eu não quero saber de pegar enxofre, nada disso. Cadê? Tinha mais um aqui. Correu, foi lá pra cima. Tem que cuidar que ali na frente tem vários também, né? Um arqueiro tier 3, esse aqui. Ah, não era pra eu ter caído lá de cima, né? Mas... Bora lacaio, ajuda aí. Ó, acho que vai ser mais rápido eu matar os cara lá. Ver se tá o nomeado lá e matar os cara. O arqueiro tá inconsciente. Beleza, vambora. Deixa eu até ver aqui rapidinho. Deixa eu botar a espada em outro lugar que qualquer coisa eu puxo a espada. Vem, vem. Tem alguns por vez aí. Beleza. Caraca, o louco tá me dando uns marretaços ali. Bonito, né? Só sai. Ferreiro tier 2. Ferreiro tier 1. Beleza, mais um deitor. Tem um arqueiro tocando flecha ali pra cima de nós. Tem que ver antes que esses cara levantem, né? Pegar aqui a... Vamos pegar a tocha. Na verdade quando eles começam a bater na gente assim, a gente não consegue revidar. Vai, derruba ele aí logo. Já era. Caiu mais um, caiu mais um. Vou ter que dar ali mais uma cura aqui. Fiquei com 6 curas só. Vixe, tem esses dançarina aí miseráveis ainda. Eles tão vindo ou não tão? Eu vou matar esses dançarina aqui logo pra não... Esses artistas aqui, né? Os artistas eu vou passar logo. Um artista tier 2. Beleza. Será que vai ter o nomeado ou não? Tomara que tenha, né? Que não tenha sido perda de tempo vim até aqui. A questão desse trabalho. Tá vindo vários ali pra cima. Guerreiro tier 2. Vamos derrubar logo. Um artista ali tier 3. Caraca. Tem que deitar um logo. Tá uns 3 em cima aqui. O problema é se chegar o nomeado. Se tiver o nomeado aqui, né? Bora, meu. Entra na brincadeira aí. Vai, vai, vai. Tô tomando porrada ali. Tô com sangramento. Tô com sangramento. Tem que matar, né? O jeito. Esses aqui. Vai, vai. Usa mais uma cura. Pegar minha tocha aqui. Me acertou aqui atrás. Ó, acho que não tinha o nomeado, hein? Tem mais um cara aqui. Não é o nomeado. Não tem o nomeado aqui agora dessa vez. É, beleza. Não é toda vez que tem, então, pelo jeito. Opa. Tá tretando ali. Ah, olha aí, ó. Quem resolveu aparecer. Eu te curtir. Eu te curtir. Vamos. Fica pronto, tocha. Eu só abri aqui. Aquele não tá vindo pra cima. Travou. Já fazendo umas... Umas curas. Umas curas. Tô fazendo umas curas. Tô com Luke. A vida tá descendo junto ali, ó. Não tá descendo só o torpor, não. A vida da... Do nomeado ta... Tá indo pro saco ali. Vamo lá, foi a metade. É um fundidor, né? Fundidor nomeado. Se eu deixasse o meu lacaio ali, ele levava. Só que aí demorar demais, né? Vai dando uma ajudinha. Dá-lhe uma cura aqui. Deitamos, beleza. Agora é levar esse fundidor daqui. Vamo embora. Torcer pra eles não terem levantado. Os cara, né? Podia ter entrado matando até lá atrás. Lá atrás, só que que é tal... O nomeado. Eu nem tinha achado. O meu lacaio ali que acabou... Encontrando, né? Folegozinho, vamo embora. O lacaio tá atrás, tá atrás. Um fundidor nomeado aí pra nós. Show de bola, hein? Seria um tier 4 isso aí, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira? Posso, mas acho que não. Com isso aí, se eu não me engano... O Alisson tava falando que... Reduz ali a quantidade de... De metal pra fazer uma barra de aço, tá? Se foi isso... Foi muito bom aqui agora que a gente conseguiu. Beleza... Ah, sério? Só não tenha sumido, né? Não acredito. Não acredito. Por que que eu fui tentar subir ali, ó? Sumiu. Dá pra acreditar numa coisa dessa, né? Dá uma bugada e some. Vamos tentar achar aqui agora. Não posso ter perdido... Consegui... O cara e acabei perdendo. Vim aqui, beleza. Vim daqui. Não acredito que sumiu. Só porque a corda ali que eu vou escalar, ela some. Também, de vez de eu fazer a volta aqui... Não. Fui tentar passar por cima, né? Sabendo disso. Ordenei ele se mover. Beleza. Será que ele volta lá pra trás, onde ele caiu? Será? Não pode, né? Não pode. Eu vou ter que voltar lá atrás. Eu vou voltar lá atrás... Vou dar uma procurada, pessoal. Se eu encontrar ele, eu volto aí com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal. Voltando aqui... Com o videozinho do nosso lacaio, né? O lacaio já está pronto, tá, pessoal? Foi aí em torno de umas 30 e poucas horas pra ele estar pronto, tá? É um lacaio nomeado, né? Lacaio nomeado demora mais aí pra estar fazendo. O bom, né, pessoal? Eu consegui um feitor pra colocar na roda da dor aí, que isso aí ajuda, né? A estar criando os lacaios e aí cria mais rápido, né? Aí foram mais ou menos umas 36 horas, vamos botar, né? Pra estar criando. Ele já está pronto. Só que antes de pegar ali ele... Dá uma mostrada aqui pra vocês. Eu peguei as coisas de lá tudo, tá? Eu só tenho que derrubar a casinha. E agradecendo, tá, pessoal? O Sebastião e o Jonathan que vieram aqui e me trouxeram várias coisas pra mim. Tá? Mas é legal aqui mesmo as armas que eles trouxeram. E no próximo vídeo aí provavelmente a gente vai estar utilizando elas. Eu quero dar uma volta lá na savana com vocês. Tá? Vou ir até a savana, vou levar o lacaio transportador. Pra gente estar trazendo couraça grossa, né? Eles me trouxeram umas armas, uns escudos top aqui. Coisas de osso de dragão. Aqui, ó, massa de metal das estrelas. Me trouxeram espadas de metal das estrelas, né? Trouxeram o lacaio também. Mas depois isso aí... Estão mostrando pra vocês. Provavelmente eu vou ir com esse escudo aqui. E com esse machado aqui. Até lá na savana. Com vocês no próximo vídeo. Aqui, né, pessoal? Trouxe pra cá. Já botei aqui a... Bancada de ferraria melhorada. Os baús tudo aí pra eu estar guardando recurso, né? Depois a gente coloca mais. Aqui a mesa de trabalho do torturador. A bancada de invenções, né? Aqui a prensa de fluidos. Bancada de armadura melhorada, né? Que a gente tinha colocado. Coloquei mais uma forja, tá, pessoal? Pra gente ficar com duas aqui dentro. E aí aqui em cima... O que que eu fiz, né? Eu precisava fazer pra poder estar fazendo as coisas aqui. A bancada de carpintaria. Lá a gente tinha normalzinho. Eu fiz a melhorada já, tá, pessoal? Botei aqui. Aqui é do curtidor, né? O curtume melhorado. Eu também já fiz. Tá, e aqui a mesa de curtume. Aquela lá que a gente fica desmanchando. Essas coisas aqui transformando em couraça, né? Essa aqui não tem melhorada. É só essa aí mesmo. Então eu coloquei tudo isso aqui em cima. Isso aqui tudo a gente pode estar colocando trabalhadores. Que a gente vai colocando aos poucos, né? Sem pressa. Coloquei nossa cama ali. Beleza. Vamos lá pegar o nosso trabalhador. E colocar ele aqui, né? Agora é só colocar ali pra gente estar encerrando. Botar ele... Aquela coisa que eu tinha falado lá. Da... Do aço e tal. Não é esse cara aqui, tá, pessoal? É o ferreiro. Tá, o Alisson me corrigiu. Pra gente colocar ele na ferraria. Que ele transforma aqueles reforços de ferro direto em reforço de aço. Tá, ele transforma os reforços de ferro em reforço de aço. E por menos, mais barato. Vamos botar aqui rapidinho. Nosso lacaio, nosso trabalhador. E aqui ele vai estar acelerando aqui pra nós agora, né? As coisas. Aí ele fica aí. Carvão é o que não nos falta, né? Podia estar muito bem pegando aqui. Deixa eu pegar o... É só botar aqui o... Eita. Tem que cuidar que eu não quero transformar tudo em aço, né? Vou dar ele aqui. Botar aqui. E botar, transformar um aí. Olha, a velocidade, né? Tem nem comparação. Mas mesmo assim, ele continua ainda gastando cinco pra fazer um. Mas a velocidade... Olha lá. Acelera que é uma beleza aí pra tá fazendo, né? Eu não vou deixar fazendo aqui, porque eu não quero que faça tudo isso aí de aço agora, não. Deixa eu até desligar aqui. Beleza. Desliga. Tira isso aqui. Por isso que eu fiz essa outra aqui, né? Pra eu ir botando aqui os aço que eu quero pra fazer. Deixar aquilo ali só pra... Derretendo. Até tem ali, ó. Só faltou disso aqui. Vou deixar derretendo aqui, mesmo que seja mais devagarinho. Essa aqui eu deixo pra eu estar fazendo tijolo, né? Pra derreter ali os metais. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou!